Glória a Deus, glória a Deus. Depois do tempo que já temos passado na presença de Deus, é grande o privilégio que eu tenho de poder compartilhar convosco a palavra do Senhor, em continuação daquilo que nós falámos a semana passada, de como é que nós podemos viver acima da média. Na realidade, nós fomos criados por Deus para viver aqui neste mundo a vida abundante que Ele preparou para cada um de nós. E nós começámos a falar um pouco sobre a história de Jabes, Jabes cujo nome significa o que causa dor, o que causa tormento. E nós falámos um bocadinho sobre a história deste homem, não vamos gastar hoje tempo com isso, mas vamos relembrar aquilo que aconteceu lendo a oração dele. Em 1ª de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, nós vemos o seguinte, foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. A sua mãe lhe deram o nome Jabes, dizendo, com dor o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, ó Deus, abençoa-me, amplia o meu território, seja a tua mão comigo e preserva-me do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Então nós vemos que este jovem, vamos chamar-lhe jovem, para ser simpático, vemos que este jovem, quando nasceu, a mãe teve dores e pelo facto de ter tido muitas dores com o nascimento dele, então deu-lhe o nome de Jabes, o que causa dor. E é interessante nós vermos que ele não teve apenas o nome, o que causa dor aos outros, mas ele próprio ficou com dor, porque onde quer que ali, toda a gente chamava Jabes, 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 o que causas dor, o que causas dor, o que causas dor, e certamente isso criou nele, no seu homem interior, uma dor, uma mágoa, na sua vida. Porém, em determinado momento, o conhecedor da história de Israel, diz que Jabes clama ao Deus de Israel, abençoa-me. Nós falámos isto na semana passada, isto abençoa-me, é carregado de paixão, de intensidade, abençoa-me, abençoa-me muitíssimo, como costumamos dizer, eu quero tudo para que eu tenho direito na minha vida. Amém. Depois fez o outro pedido, amplia o meu território, isto fala-nos de influência, não apenas financeira, mas uma influência no mundo, na sua geração. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre os outros dois pedidos, que a tua mão seja comigo, que a tua mão seja comigo. Isto fala-nos de dependência de Deus. A mão de Deus na nossa vida, fala-nos de que nós aprendemos a depender de Deus. Fala-nos do poder e da presença de Deus em nós. Na realidade, qualquer que sejam os nossos dons, a nossa educação, a nossa profissão, nós estamos vocacionados por Deus para viver aqui na Terra, implantando o seu reino. E para nós implantarmos o reino de Deus, nós necessitamos ter a mão de Deus na nossa vida. Nós vemos o historial do povo de Israel, de homens chamados os grandes homens de Deus. E eles eram apenas grandes homens de Deus, porque eles temiam a Deus e eles dependiam da graça de Deus nas suas vidas, do favor de Deus nas suas vidas, porque eles eram homens com as mesmas paixões, as mesmas fraquezas, que nós temos nos dias de hoje. Mas eles aprenderam a depender da mão de Deus. Nós conhecemos a história de Isaac, a história de Abraão. Diz que Abraão, com todas as suas falhas, mas ele morreu velho e farto de bons dias, porque o Senhor era com ele. Seu filho Isaac, em tempo de seca, em tempo de grande fome, porque já não chovia na Terra, em tempo de grande ansiedade que existia na Terra, foi guiado por Deus a dirigir-se a um outro lugar, para a Terra de Gerar, e diz que quando ele chegou àquele lugar, ele foi recebido, foi acolhido por aquela gente, por aquele povo, e diz que ele plantou, contrário a tudo o que era expectável. Se não havia chuva, se havia seca, se havia fome, ele plantou. E diz-nos a Bíblia que quando ele plantou naquele mesmo ano, ele recolheu cem vezes mais, porque o Senhor era com ele. Amém! Esta é a grande diferença que nós podemos fazer nos nossos dias, é sabermos que Deus é conosco. E Jabez, ele clamou a Deus que a tua mão seja comigo. Olhamos para a história de Gideão, um jovenzinho que quando olhava para dentro de si, via-se pequenino, incapacitado, sem força, quando o anjo lhe apareceu para dar uma instrução de Deus, ele dizia, mas eu sou o mais pequenino na minha casa, eu sou o menor de todos, mas quem é que sou eu? E o anjo disse-lhe, tu és um varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Deixe-me olhar para si, deixe-me olhar para nós próprios, e vamos começar a olhar para o Deus, que está diante de nós, a quem nós servimos, a quem nós amamos, e o Deus que é o nosso Pai, e quer ser o seu Pai. O Deus que quer ser presente na minha vida e na sua vida, este Deus grandioso, que está interessado em que a sua mão seja bem manifesta em cada um de nós. Comecemos bem o historial de José, é uma história bem conhecida de toda a gente, que por causa dele ter sonhos, ele revelou, partilhou os seus sonhos aos irmãos, e os seus irmãos ficaram cheios de inveja, quiseram matá-lo, mas com o rasgo de sabedoria do irmão mais novo, disse, não, não, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, então venderam-lhe como escravo, e quando uma pessoa era escrava, a pessoa perdia a identidade, perdia como que o seu passado, a sua família, ele perdia tudo, era despojado de tudo, era despojado do seu próprio nome, ele deixava de ter o nome próprio para ser o escravo do fulano de tal, mas José foi vendido como escravo lá para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, um dos capitães do Egito, e diz que a mão do Senhor era com ele, e na casa de Potifar, diz que tudo aquilo que José fazia, prosperava, porque a mão do Senhor era com ele, isso criou desejos, na esposa de Potifar, que o tentou, José resistiu, e por o facto de ele ter resistido, e ter feito o que era certo, aos olhos de Deus, diz que foi lançado na prisão, mas na prisão, porque a mão do Senhor era com José, ele prosperava, até que, para encurtar a história de um dia para o outro, José é levado à presença do faraó, para trazer a interpretação dos sonhos do faraó, e quando José interpreta os sonhos das vacas gordas, das vacas magras, sete anos de fartura, sete anos de escassez, faraó coloca José a governar o Egito, porque a mão do Senhor era com ele. Uau! Nós vemos Davi, aquele jovem franzinho, que até era esquecido pelo seu pai, porque estava lá, a tomar conta do rebanho, um dia é chamado à presença do seu pai, para ir levar comida, aos seus irmãos, que estavam na guerra, quando chega, no campo de batalha, veio um gigante, Golias, que andava de um lado para o outro, por 40 dias, a desafiar o povo de Israel, de tal forma, aquele homem desafiou o exército de Israel, que o exército ficou cheio de medo, mas Davi sabia, a mão do Senhor era com ele, e diz que Davi relembrou o seu historial, eu já destruí um leão, eu já destruí um urso, na nossa língua, já dei cabo do leão, já dei cabo do urso, uau, 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 eu vou dar cabo desta, porque a mão do Senhor é comigo. E quando Golias andava lá de um lado para o outro, diz que Davi vai contra Golias, diz que ele se levantou contra Golias, e diz, tu vens a mim, com a espada, com a tua força, com a tua capacidade, com a tua presunção, com a tua vaidade, com a tua altura, olhando para as tuas próprias capacidades, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos qual foi o fim dessa história, Golias foi derrotado. A importância de nós sabermos que a mão do Senhor está connosco. Tenho aqui nos meus apontamentos alguns versículos que eu gostaria de partilhar contra vós. Um dos versículos diz o seguinte, eu engrandecerei o teu nome perante todo o povo, para que saibam, para que saibam, que a mão do Senhor é contigo. Uau! Diz que o Senhor era com Josué, e que o Senhor fez com Josué algo extraordinário e maravilhoso. Para quê? Para que todo o povo conheça que a mão do Senhor é forte. A mão do Senhor é forte. a Bíblia diz que a destra de Deus faz proezas. E a Bíblia também diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus à destra de Deus. Ora, se a destra de Deus faz proezas e nós estamos assentados à destra de Deus, significa que a mão de Deus na nossa vida faz o quê? Com que nós façamos proezas. Quaisquer que sejam os adversários, os inimigos, quaisquer que sejam as dificuldades que se levantem contra nós, nós temos a certeza no nosso coração Deus está do nosso lado. Foi Deus que afirmou eis que eu estou convosco todos os dias. Isso é bem. Todos os dias. Mais uma vez eu repito. Todos os dias. Então, o nosso historial deve ser um historial de sucesso. Podemos ter lutas, podemos ter dificuldades, podemos ter ansiedades, mas olha, a mão do Senhor é connosco. A mão do Senhor é connosco. Esta semana nós experimentámos um tempo de grande alegria. Nós já sabemos que Deus é bom. Ouça, já sabemos que Deus é bom. Já sabemos que Deus é maravilhoso. Nós já sabemos que Deus é o nosso Pai que nos ama. Que nos ama. Isto é a maior revelação que nós podemos ter a respeito de Deus. Porque a mão de Deus fala da sua presença, a mão de Deus fala do seu poder, a mão de Deus fala do seu favor e da sua capacidade, mas a maior de todas as revelações que nós podemos ter na nossa vida é nós somos amados por Deus. E se sabemos que nós somos amados por Deus, então o ser que nos ama deseja o nosso bem. O ser que nos ama deseja o melhor para a nossa vida. O ser que nos ama preparou um caminho de vitória, de sucesso, de gozo, de felicidade, de entusiasmo para cada um de nós porque ele nos ama. Ele não planeou pernas partidas, cabeças partidas, acidentes, terramotos, marremotos. Ele não preparou nada disso. Ele preparou o melhor para nós. Mas acontece que às vezes temos lutas e esta semana eu estou tão entusiasmado com isso que eu quero partilhar isto para todos aqueles que estão a ouvir. Nós começámos este ano quando eu digo nós, eu e a minha mulher com uma notícia que nos abalou, que nos afetou. No dia 2 de janeiro, pela manhãzinha, eram 9, 10 da manhã mais ou menos, nós recebemos a notícia de um diagnóstico nada favorável. Foi diagnosticado na minha mulher um cancro no pulmão. Era um cancro tão agressivo que no espaço de 3 semanas chegou do pulmão e atingiu já a parte da traqueia. E quando a médica estava a falar conosco com uma cara muito triste ela disse nós nem podemos operar, nós não podemos fazer nada. Eu lembro-me que naquele momento foi um choque para nós. Eu olhei para a minha mulher e ela olhou para mim. Foi um choque, acreditem, foi um choque. Mas eu lembro-me também que naquele momento eu disse para aquela médica os médicos vão fazer aquilo que sabem mas nós cremos num Deus que é capaz e pode curar e nós vamos confiar nesse Deus. Parece que estou a ver a cara da médica como quem diz olha, crê no que tu quiseres, faz o que tu quiseres mas a realidade que eu vejo é esta não é favorável. Passaram-se desde janeiro até agora três meses, quatro meses e esta semana nós recebemos um diagnóstico maravilhoso. Claro que a minha mulher tem feito os tratamentos mas nós recebemos mas nós recebemos um relatório maravilhoso. O médico olhou para a minha mulher ele ria ele estava feliz olha, o homem estava feliz porque primeiro foi a médica e agora é um homem que está a seguir o tratamento o homem estava feliz e ele estava a dizer uau, eu tenho tão boas notícias para a senhora tão boas notícias para a senhora o seu câncer está a desaparecer está muito pequenininho muito pequenininho olha, aquilo que tinha dilatado aquilo que se estava a espalhar neste tempo quase não existe uau nós continuamos a crer num Deus forte nós continuamos a crer num Deus poderoso nós continuamos a crer que a mão de Deus está connosco e nós veremos ouça bem nós veremos a cura completa total sem mazelas sem marcas ouça sem marcas no corpo da minha mulher porquê? porque a mão do Senhor é com ela a mão do Senhor é connosco uau mas acima de tudo é porque Deus nos ama e Deus não prepara doenças para nós Deus não prepara doenças para nós Deus prepara para nós vida saúde cura vitória majestade poder é isso que Deus prepara para cada um de nós e eu posso gritar aqui aleluia grande é o Senhor nosso Deus porque Ele prepara o melhor para os seus filhos para que os seus filhos vivam acima da média e este é o meu desafio para si neste dia aprenda a viver acima da média confiando em Deus saiba isto Deus ama-o mais uma vez eu vou repetir Deus ama-o a destra do Senhor faz proezas faz proezas ouça a destra do Senhor faz proezas viva um estilo de vida em que cada dia pode experimentar coisas inesperadas coisas que jamais que jamais pensou pudessem acontecer acontecer consigo mas saiba isso nesse mesmo dia pode esperar também o inesperado a ação sobrenatural de Deus na sua vida para o proteger para o elevar para o levantar para trazer a si os desejos e os anseios do seu coração Deus ama-o por isso Deus tem vida Deus tem saúde Deus tem cura Deus tem prosperidade Deus tem bem-estar Deus tem paz Deus tem alegria Deus tem gozo ouça Deus tem vitória para si porque ele preparou um estilo de vida acima da média no seu infinito amor para consigo e para comigo ele enviou Jesus e Jesus fez uma declaração maravilhosa eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância a vida abundante de Deus garante para nós o rejuvenecimento do nosso corpo ouça a vida abundante de Deus retira da nossa vida a escassez a miséria a pobreza e não estou a falar apenas de finanças ou de vida econômica sim retira a escassez a miséria a pobreza porque isso não foi Deus preparou para nós mas retira de nós a escassez de pensamentos de ideias nós passamos a ter ideias criativas nós passamos a ter ideias novas ideias frescas nós passamos a ter as ideias de Deus os pensamentos de Deus a palavra de Deus garanta os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos e porque nós dependemos dele a mão dele está na nossa vida então nós passamos a ter não só os nossos pensamentos não só os nossos ideais não só os nossos desejos porque Deus também garante os desejos do nosso coração mas nós passamos a desejar o que Deus deseja nós passamos a trilhar o caminho que Deus quer que nós trilhemos não como autómatos não mas é uma livre espontânea vontade da nossa vida em caminharmos um estilo de vida superior amém ouça é o estilo de vida superior a história da igreja fala-nos dos ataques das lutas das provas que os apóstolos tiveram os discípulos tiveram mas sabe uma coisa eles oravam para que cada dia eles tivessem mais e mais poder que é isto para que cada dia mais e mais a mão de Deus fosse com eles e quando eles fossem eles anunciassem a palavra ousadamente com ousadia sem receios e dizia a mão do Senhor ia com eles e eles operavam sinais prodígios e maravilhas profeta Isaías diz a mão do Senhor será notória aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos eu vou repetir a mão do Senhor será notória aos seus servos nós somos os seus filhos mas nós os servimos voluntariamente somos também os seus servos então a mão do Senhor será notória a cada um de nós e ele ele o Senhor se indignará contra os nossos inimigos quais são os inimigos que tem olha até pode ser um ambiente de trabalho pode ser colegas lá de trabalho Deus não vai virar-se contra o seu colega mas Deus vai mudar o ambiente Deus vai mudar o ambiente o coração de todo o homem está nas mãos de Deus e Deus o vira para onde quer então se a mão de Deus é notória na nossa vida está escrito que Deus faz que até os nossos inimigos tenham paz conosco uau a tua mão seja comigo dizia Javes a tua mão seja comigo nós necessitamos ter esta garantia a mão de Deus é conosco a mão do Senhor diz lá Isaías também a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte e poderoso capaz para com aqueles para connosco que o temem e o buscam eu encorajo a buscar a Deus eu encorajo hoje eu encorajo a pedir Deus que a tua mão esteja comigo que a tua mão esteja comigo a Bíblia diz que Javes alcançou aquilo que pediu e por isso ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos peça a tua mão comigo Senhor e seguramente Deus estenderá a sua mão a presença de Deus o poder de Deus o favor de Deus se manifestará na sua vida aonde quer que esteja porque Deus é por si Javes fez ainda um outro pedido abençoa-me Senhor amplia o meu território que a tua mão esteja comigo e depois ele faz um outro pedido guarda-me do mal uau guarda-me do mal a importância de nós vivermos protegidos guardados do mal este é um pedido que nós encontramos nesta oração de Javes sabe é que quando nós vivemos o estilo de vida acima da média nós podemos ser atacados por orgulho nós podemos ser atacados pelo sucesso nós podemos ser atacados pelo êxito e podemos pensar que já somos os melhores do mundo uau e tudo isso deve ao facto de nós sermos muito inteligentes e muito capacitados não isso acontece porque é a mão do Senhor connosco e nós precisamos ser guardados do mal porque quando o êxito chega quando o sucesso chega quando a bênção de Deus chega a nossa vida nós estejamos protegidos desse sentimento de altivez de espírito que contraria o plano de Deus porque Deus tem preparado o sucesso mas diz que Deus guarda o humilde Deus protege o humilde mas que Deus resiste ao soberbo está escrito quando enriqueceres quando se multiplicar o teu gado quando se multiplicar os teus rebanhos quando se multiplicar o teu ouro é, está escrito Deuteronômio capítulo 8 quando se multiplicar isso essas riquezas que Deus preparou para nós quando se multiplicar a tua família tu não digas foi o meu braço e foi a minha força antes dirás a mão do Senhor é comigo e a força do Senhor me deu capacidade para eu adquirir toda esta riqueza nossa família deve ser uma família respeitada na terra bem-aventurado o homem que tema o Senhor Salmo 112 bem-aventurado o homem que tema o Senhor que em seus mandamentos em suas instruções tem grande prazer na sua casa haverá riquezas haverá honra uau e agora tome nota e a sua descendência será poderosa na terra a nossa descendência é poderosa na terra porque ao temermos a Deus nós somos protegidos do mal eu lembro-me quando era quando as minhas filhas eu era mais novo eu ia dizer quando eu era mais novo claro que eu era mais novo agora continuo jovem aqui a rir mas quando eu era mais novo mais jovenzinho ainda e as minhas filhas estavam a crescer eu lembro-me que eu e a minha mulher muitas vezes quando elas dormiam nós sussurrávamos ao seu ouvido e nós declarávamos a bênção do Senhor é convosco vocês estão por cima e não por baixo vocês são boas alunas nós declarávamos a bênção para a vida delas nós fazíamos isso quando elas ouviam nós fazíamos isso quando elas estavam a dormir a paz de Deus é convosco vocês têm sonhos lindos porque às vezes elas acordavam ai tive um mau sonho e agora nós declarávamos vocês têm sonhos lindos nós declarávamos a proteção de Deus para a vida delas e sabe uma coisa nós sabemos nós sabemos que as nossas filhas fizeram algumas avarias na escola que quando nós chovemos nós até pensámos poxa como é que é possível com os pais tão perfeitos elas serem assim tão malandrecas e sabe elas faziam as suas avarias e as suas tropelias mas eu posso dizer-vos nós tínhamos uma certeza no nosso coração é de que elas estavam protegidas do mal eu lembro-me uma ocasião eu tinha mais ou menos creio que 16 17 anos estávamos a atravessar um tempo de guerra civil em Angola e eu lembro-me que estava a passar a atravessar de um lado para o outro uma das avenidas mais concorridas na cidade de Luanda antigamente avenida dos combatentes atualmente avenida comandante Valodia e eu estava a atravessar aquela rua e de um lado vêm soldados do MPLA e do outro lado estavam uns soldados da UNITA e de repente eles começavam a disparar e eu lembro-me eu estava no meio da estrada sabe passar a estar ali no meio e as balas de um lado e do outro eles mataram-se uns aos outros eu não sabia o que fazer sabe ficamos como que adormecidos eu não tive reação nenhuma eu estava ali aquele tiroteio passou uns quantos mortos de um lado outros do outro e eu não fui atingido mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido porque o Senhor o Senhor já deu ordem aos seus anjos para te guardarem e livrarem em todos os teus caminhos uau livra-me do mal Jesus ensinou os seus discípulos a orar desta maneira vós orareis assim não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal a importância de nós estarmos protegidos do mal eu vou concluir com esta história bíblica nós temos quatro amigos que foram levados como escravos do reino de Israel para o reino da Babilónia e quando eles estavam ali no reino da Babilónia o rei em determinada ocasião cheio de presunção ele edifica uma estátua e ordena que toda a gente tem que se corvar perante a estátua para adorar aquela estátua e aqueles quatro amigos um deles Daniel estava longe os outros três foram levados à presença do rei porque eles não se curvaram perante a estátua e o rei disse eu vou lançar-vos no forno vocês vão aquecer ali no forno e eu quero ver qual é o Deus que vos vai livrar da minha mão ouça o rei a desafiar Deus qual é o Deus que vos vai livrar da minha mão e aqueles jovens disseram o nosso Deus nos livrará e nós não nos curvaremos perante essa estátua sabe o que aconteceu eles aconteceram ao forno sete vezes mais aqueles três jovens foram lançados lá por dentro e ouça o rei ficou atónito porque de repente ao ver o forno em vez de três viu quatro homens lá dentro quem era o quarto homem seguramente a presença de Deus estava ali a ser manifesta na vida daqueles jovens protegendo-os daquela situação e este é um testemunho maravilhoso mas sabe Daniel tinha outro testemunho os três amigos foram com o forno mas Daniel nem sequer foi confrontado com isso livra-nos do mal nós podemos ter testemunhos de livramento nós podemos ter testemunhos de cura nós podemos ter testemunhos de proteção durante a minha vida tenho ouvido pela graça de Deus ou seja pela graça de Deus centenas e centenas milhares de testemunhos de pessoas foram libertas da droga de vidas impuras de prostituição de pornografia milhares de pessoas têm ouvido esses testemunhos e é maravilhoso vermos aquilo que Deus pode fazer na vida de outros libertando essas pessoas mas também hoje milhares de testemunhos de pessoas que dizem eu nunca passei por isso uau livra-nos do mal livra-nos do mal a importância de nós vivermos acima da média sabendo que nós nunca passamos pelas situações de aflição que os outros passaram livra-nos do mal como eu disse com esta história eu quero terminar mas eu quero terminar dizendo Jabes na sua vida ele clamou a Deus e diz que Deus ouviu a sua oração Deus respondeu à sua oração e Jabes tornou-se mais ilustre que os seus irmãos não importa o seu passado na realidade deixe-me dizer-lhe não permita que o seu passado enveneme o seu futuro o seu futuro é glorioso porque a mão do Senhor é consigo o seu futuro é glorioso porque o Senhor livra-nos do mal sem esquecer aquilo que já falámos o seu futuro é glorioso porque a bênção de Deus é sobre si e a sua influência se manifesta aonde quer que vai Deus o ama Deus o ama e eu quero desafiá-lo a fazer esta oração comigo neste dia diga assim comigo Deus abençoa-me Deus aumenta o meu território a minha esfera de influência neste mundo Deus que a tua mão esteja comigo Deus livra-me do mal e obrigado porque me tornaste um em Cristo Jesus amém amém e amém a bênção do Senhor é consigo hoje e sempre aleluia 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 amém 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 Obrigado.